Olá, aqui quem fala é Clayton Lúcio e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um InsiderCast. E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu adoro, né? Esse tema é odiado por uns, quer dizer, na verdade incompreendido por uns e amado por outros, que é o tema sobre vendas. Hoje, mais especificamente, nós vamos falar sobre como vender sem ser chato. Nós vamos falar também como construir um relacionamento genuíno antes de vender para alguém. E também nós vamos falar sobre como o empreendedor pode alavancar o seu negócio através das vendas sem ser chato e inconveniente. E para falar sobre esses temas e outros, nós temos aqui Michel Jasper, especialista em varejo, fundador do Amo Varejo e LinkedIn Top Voice 2020. Michel, muito obrigado por estarem os convites e seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Olá, Clayton. Obrigado, agradeço imensamente o convite. É um prazer estar aqui falando com vocês, ainda mais sobre esse assunto, que é vendas, né? Que é muito importante aí, a gente sabe que ainda mais nesse período de pandemia é ainda mais importante, a gente ainda precisa estar mais focado e o digital aí é um caminho e vamos bater um papo bacana aí sobre esse assunto. E, como sempre, nós temos aqui duas pessoas ilustres. Eu queria falar agora sobre a Bá Rodrigues. A Bá, que agora já está em São Vicente, bem instalada. Bá, tudo bem? Tudo bem, Clayton. Já estou aqui com a minha nave devidamente estacionada em áreas praianas e vincentinos. Seja muito bem-vindo. Michel, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, Insiders, por estarem aqui mais um episódio com a gente. Alô, alô. Será que tem alguém me ouvindo direto do mundo de Oz? Fala, você está na escuta? Está com a nave ligada? Opa, estou ligando aqui, mas vou ligar devagarzinho pra economizar combustível. O combustível está alto. Está difícil encher o tanque do veículo, das nossas naves aqui. Mas vamos lá, a gente vai passar por essa. Por essa pandemia. Poxa, é um prazerzão contar com o Michel. A gente tem acompanhado o trabalho dele. Ele é top of voice. Uma honra mesmo contar com ele aqui. E com a presença ilustre de vocês dois, né? Bárbara e Clayton, com ares, respirando ares litorâneos, né? Que uma inveja pra todos nós. Bom, já vou começar com a primeira pergunta aqui com o nosso convidado. E a gente quer abordar esse tema, né? Que é o tema central aqui, que é vender sem ser chato, né? Como construir um relacionamento genuíno com o seu cliente. E a gente traca com esse especialista, que é o Michel. Michel, como que o varejista, ele pode vender e alavancar um negócio sem ser chato e inconveniente? Como que ele pode exercer o maior potencial dele na hora de fazer aproximação, relacionamento e a venda? Perfeito. Excelente pergunta. Bom, eu tenho duas empresas, na verdade. A gente também pensa em tecnologia. E eu também sou fundador do Amo Varejo. E a gente se orgulha muito aqui de falar que na empresa, que a gente vende muito sem vender, né? Ou seja, a gente tem o hábito de não... A gente não tem uma venda ativa aqui. A nossa venda, ela é muito mais passiva. Onde a gente gera um conteúdo. Onde a gente gera uma série de conteúdo. Uma série de situações que faz com que o cliente venha até nós. Isso é muito bom aqui pra nós. Porque justamente a gente faz com que o cliente, ele venha até o nosso negócio. Ele acabe batendo na nossa porta. Em vez da gente bater na porta dele, o que nos coloca em uma situação bem diferente no negócio. E, é claro, aumenta em cerca de 80% da chance de fechamento. Então, nós vendemos software, nós vendemos tecnologia. Mas isso também serve pra qualquer um que vende, principalmente hoje em dia, no mundo digital. É focar muito no marketing de conteúdo. Então, quando você foca nesse processo do marketing de conteúdo, você faz com que o cliente venha até você. Isso torna a experiência de compra até muito mais agradável. Porque você vem com um cliente muito mais qualificado no negócio. Então, você não trabalha tanto com aquele atendimento frio. Apesar que o atendimento frio funciona. Ele tem diversas técnicas que a gente pode trabalhar pra ele funcionar. Mas, ele é principalmente... Ele acaba sendo um pouquinho mais difícil. Tem um trabalho um pouco maior. É necessário botar bem mais energia. Então, a gente trabalha aqui muito com marketing de conteúdo. É o nosso foco principal. Nós não temos nenhum vendedor. Nós temos apenas especialistas em marketing digital na empresa muito forte. Então, a gente trabalha muito com essa questão de conteúdo. É um dos pontos que a gente faz. Então, isso torna, querendo ou não, isso torna a gente... Acaba não sendo chato pro cliente. Porque faz com que ele venha, com que ele se interesse pelo conteúdo. Ele venha bem qualificado. Mas, quem trabalha hoje com vendas, com vendas ativas. Seja atendendo o cliente no ponto de venda. Seja no digital. Também é muito importante você entender que você tem que conhecer o seu cliente. Pra você poder se comunicar com ele de maneira correta. Então, eu sempre digo. A melhor maneira de você conseguir atender e não ser chato com o cliente. É conhecendo as dores e as dificuldades dele. Então, aqui a gente tá sempre estudando as dores. Como a gente vende pra varejistas, nós estamos estudando as dores, as dificuldades desses varejistas. O que eles necessitam. E aí, nós estamos sempre alinhando a nossa comunicação, né? Então, chega um momento em que a gente consegue passar uma certa autoridade tão forte no nosso negócio. Que acaba que ele venha e a gente acaba tendo esse fechamento muito bom. Então, primeiramente, entender. Saber comunicar. E, claro, ter uma excelente área de vendas dentro da empresa em relação a atendimento. Porque como nós fazemos com que o nosso cliente venha até nós, a gente acaba tendo que ser muito... Ter um atendimento muito diferenciado. E, óbvio, um excelente pós-venda também, né? Esse é um processo muito importante. Michel, um outro ponto muito importante é que os líderes não tenham medo de conversar com os seus colaboradores, né? Você que trabalha no desenvolvimento das lideranças, quais são as características que um líder que tem medo de conversar com os funcionários tem? Afinal, a maioria dos gestores que não sabem lidar com pessoas são ruins também na gestão de negócios como um todo? Como que funciona essa equação? Nem sempre um líder que ele tem dificuldade de lidar com pessoas, ele é ruim na questão do negócio, na questão da operação, na questão dos processos. Às vezes, normalmente, em alguns momentos, acontece muito dele ser muito bom operacionalmente, muito bom com esse processo. A dificuldade dele está nas pessoas. Só que aí ele tem um problema muito maior. Ele não consegue escalar isso. Ele não consegue passar isso para a equipe. Essa desenvoltura que ele tem, esse conhecimento que ele tem, essa habilidade de gestão que muitas vezes ele tem, porque ele não tem um perfil de liderança. No meu segmento, que é varejo, por exemplo, a gente tem uma leva muito grande, um volume muito grande de gestores e líderes bem desqualificados. Porque o varejo, ele funciona da seguinte maneira, tá? O varejo, ele tem por hábito, é uma cultura muito antiga, que a gente vem trabalhando muito forte para mudar, de que nós temos uma pessoa tecnicamente boa, ela é promovida líder. Então, ou seja, ela entra num processo de liderança. E necessariamente não é assim que funciona, né? Então, a gente acaba tendo líder que eles têm dificuldade, medo de conversar com colaboradores. Eu tenho diversos casos de liderança que eu ia conversar com ele, com o líder. Eu via que ele não conseguia chegar na equipe, ele não conseguia comunicar a equipe, né? Quando ele ia comunicar a equipe, ele ia diretamente dessa maneira. Ah, a direção me falou. Ah, essa ordem veio de cima. Ele não conseguia assumir essa postura de liderança. Então, isso é muito comum no meu segmento, né? Porque o varejo, ele faz o quê? Porque ele pega um cara, às vezes, cru, ele não qualifica ele de maneira correta para chegar a uma liderança, e porque ele é tecnicamente bom, ele assume um cargo de liderança. Ele fica um período ali, porque a mão de obra é muito escassa, principalmente em relação a líderes no varejo, e depois desse período, normalmente, é desligado da empresa. Você vê que tem diversos gestores que eles têm pouco tempo de empresa. Seis meses, oito meses, um ano, eles ficam, e eles vão para outra. Porém, essa experiência que ele adquiriu como líder, já é o suficiente, às vezes, para ele entrar em outra empresa. Então, ele entra lá, ele repete toda a sucessão de erros, e ele vai para outra empresa. A gente começa a colocar esse cara em várias e várias empresas, sem ele estar preparado. E ele vai contaminando esse sigo. Então, a gente tem muito isso no varejo hoje. A gente tem empresas gigantes, eu atendo empresas que faturam bi aí, com 50, 60 lojas, e nós temos ali 3, 4 lojas que são bem ruins. Aí, você vai ver, o problema realmente está no líder, e precisa de uma qualificação, às vezes, até de uma troca, porque o trabalho não foi feito corretamente desde o início. Então, isso é muito comum. Michelle, você falou de uma característica de um líder que não consegue se comunicar com seus colaboradores. Eu queria falar sobre outro tipo de chefe que você até citou em uma das lives, que é o chefe medroso. Acho que todo mundo conhece um chefe medroso, ou se não conhece, um dia vai conhecer. Eu queria que você falasse um pouco mais, de forma um pouco mais detalhada, sobre o mal que esse tipo, esse tipo, e se você quiser, você pode falar do tipo anterior também, pode fazer, tanto para os colaboradores, quanto para as empresas aonde ele trabalha. Esse é um tipo de líder muito comum nas empresas. Ele é realmente esse líder que, como eu falei anteriormente, que ele não teve essa qualificação, esse preparo, ele assumiu um cargo. Então, ele tem alguns receios. O principal receio dele é que ele mostre, que em algum momento apareça, que ele não tem esse perfil de lidar com as pessoas. Então, ele é um líder muito de disfarçar. Ele acaba camuflando e criando uma casca, uma imagem, e principalmente ele transmite isso muito, muito em termos de marketing pessoal. Então, ele é um líder que ele se gaba muito, que ele tem uma série, ele se coloca muito em evidência, mas ele mesmo se colocando, não a equipe em si. Ele puxa muito os resultados para si também. Ele é muito centralizador em termos de resultado. E ele também tem dificuldade, às vezes, de delegar algumas tarefas. Então, esse é um dos líderes mais comuns que a gente encontra, principalmente no meu segmento. Ele é, normalmente, ele é jovem, ele assumiu o cargo há pouco tempo. Que nós, no Varejo, temos uma particularidade que nós chegamos a ter, por exemplo, gestores, líderes de 100 pessoas dentro de uma empresa, que ele tem 19, 20 anos de idade. Então, ele não é maduro o suficiente. Então, ele está ali e ele acaba com aquele receio. Então, ele começa a criar toda uma casca, começa a criar toda uma estrutura. Só que isso tem um prazo de validade, né? E um aumento, aquilo dura. Esse receio dele que ele tem, esse medo que ele se camufla, e cria essa casa somente de marketing pessoal, ele tem uma certa parada de validade. Porque não começa a refletir no resultado que ele vende. Ele vende um resultado, ele vende um perfil, mas quando a gente começa a analisar números, entrar fundo, a gente vê que não fecha aquilo. E aí, a gente acaba identificando esse líder com muita facilidade. Então, é alguém muito comum hoje dentro do varejo, né? Ele tem essa dificuldade e ele tem medo de falar com os colaboradores. Ele tem medo de colocar as ideias deles em prática. Então, ele também, como terceiriza muito isso, né? Ele acaba terceirizando essa delegação. Ele sempre diz, como eu falei anteriormente, ele diz que vem de uma ordem de cima, que alguém diz pra ele, que a direção tá apertando ele, ele vai muito nesse sentido. Então, isso é muito comum. E as empresas têm que cuidar muito com esse líder, tá? Porque ele, como ele se camufla muito, ele cria esse marketing, se a empresa não é bem estruturada, esse cara, ele vai alavancando, ele vai crescendo dentro da empresa. Ele começa a atingir escalões mais altos. Então, quando ele chega num nível muito alto, por exemplo, como um diretor regional, dentro do meu segmento, como algo nesse sentido, ele acaba tendo, a gente acaba tendo um problema em toda a estrutura de uma empresa. Às vezes, não é em um único local que ele tá. Porque uma coisa que é importante quem tá ouvindo entender, que o varejo, ele se divide por diversas áreas. Quando nós falamos de uma grande empresa, a gente tem diretores, gerentes, subgerentes, gerentes de operações, diretores de operações, são diversas áreas. Então, quanto mais esse cara escala, pior é. Então, tem que ter todo esse cuidado e identificar muito cedo esse tipo de profissional dentro da empresa. Michel, você acabou falando também numa das respostas anteriores da relação de ser difícil de encontrar bons profissionais no mercado. Você tava intimamente ligado com a questão da qualificação, da educação, da preparação desses profissionais para atingirem determinadas funções. Mas também tem um porém nessa questão, a questão do colaborador que está na sua função, só que ele tá satisfeito. Ele não quer mais... Eu sou um vendedor, eu não quero ser um gerente. Só que muitas empresas acabam vendo isso com maus olhos. Fala, o cara não quer crescer, então vamos demití-lo. Ele não tem uma... Ele não tem uma volúpia de querer crescer dentro da empresa, apesar de ter bons resultados. Qual que é a sua opinião sobre esse tópico? Esse funcionário deve ou não ser demitido? Na minha opinião, na realidade, esse funcionário não deve ser demitido, ele deve ser trabalhado. E nós temos que entender que existem diversos perfis de pessoas. Existem as pessoas que querem crescer, que elas têm um nível de omissão maior e mais alto dentro de uma organização, que elas buscam esse crescimento. E nós temos pessoas que simplesmente estão satisfeitos de elas estão e não há nada de errado com isso. A gente tem que entender isso. Não há nada de errado em você estar satisfeito na posição que você está. Você apenas precisa ser muito claro e deixar isso claro pela sua liderança, que você vai entregar todos os resultados, que você vai estar se aprimorando, se qualificando para cada vez entregar mais resultados, mas não há nada de errado em você querer ficar em uma função. Eu, por exemplo, quando eu trabalhei como CLT, eu trabalhei com CLT até meus 26 anos, quando eu trabalhei como CLT, eu lembro que eu era supervisor de operações. eu coordenava operações de grandes redes e eu cuidava de toda a parte operacional. Num certo dia, eu recebi uma proposta para ir para uma outra empresa fazer esse mesmo trabalho. E aí, na entrevista lá de RH, a menina me perguntou, Michel, aonde você se vê daqui três anos? E eu falei, eu me vejo fazendo exatamente o que eu faço, só que muito melhor, cada vez melhor, porque eu gosto do que eu faço. Eu amo o que eu faço, eu gosto de trabalhar na operação, eu gosto de trabalhar no chão de loja, eu gosto de trabalhar com a equipe de base e eu me vejo aqui, mas eu me vejo muito bem lá na frente. Ela achou estranho, porque normalmente o cara chega lá e diz, não, mas eu quero ser diretor, eu quero ser gerente. Então, existe esse perfil, né? Ah, Michel, mas tu não tinha um ponto, tu não tinha interesse de ser? Óbvio que eu tinha, mas eu queria ser o melhor na minha função, tanto que quando eu achei que eu era muito bom, eu falei, agora é na hora de eu sair abrindo meu negócio. Aí eu saí, abri minha empresa, hoje, querendo ou não, eu não toco mais tanto operação, porque eu tenho que cuidar muito de questões administrativas, mas eu tô sempre com o pessoal de operação, eu tô sempre com eles. Então, não há nenhum problema em você não querer crescer na empresa, né? O quanto que você entrega os resultados que a empresa espera de você. E, claro, você esteja fazendo aquele empreendedorismo, né? Se qualificando cada vez mais pra entregar cada vez o melhor resultado dentro da sua área. Então, a gente tem, até porque não é todo mundo que pode ser líder, né? Não é todo mundo, a gente não tem como ter todo mundo no mesmo nível, a gente precisa ter todos os níveis dentro da empresa. Michel, agora eu queria aprofundar um pouco mais a temática dos colaboradores. A maioria dos problemas das empresas seriam resolvidas se elas ouvissem os colaboradores com mais atenção, né? Você acredita que ninguém conhece a empresa tão bem quanto os colaboradores? Limitar as ideias, as soluções, em apenas poucos colaboradores ali é um grave erro para as empresas? Todas as áreas deveriam ser envolvidas e ouvidas na tua opinião? Sem dúvida, tá? Um dos graves, um dos erros que a empresa mais comete é não ouvir os seus colaboradores internamente, tá? Eu trabalhei muito tempo com consultoria também, eu ainda dou algumas consultorias, algumas mentorias para empresas, tá? E, às vezes, quando eu pego alguma situação de alguma empresa, a gente começa a conversar com os colaboradores e eles começam a tirar diversas soluções que realmente funcionam. Só que por eles estarem ali e fazerem parte do negócio, às vezes a direção, às vezes o alto escala na empresa, ele acaba não olhando para esses colaboradores. Eu já peguei grandes ideias de repositores de loja, que é o cara que bota a mercadoria na pateleira, que ele tinha solução para diversos problemas ali da operação da loja na mão dele, porque ele está ali fazendo aquilo dia todo, todos os dias repetidamente. E a empresa que contrata às vezes uma consultoria caríssima gasta milhões para eles trazerem uma mesma solução que pode estar na mão da própria equipe, né? Então, isso é muito comum. Tem muitos casos de empresas que eu trabalhava dentro e vinha uma consultoria de fora muito cara. Nada contra uma consultoria é muito importante ter essa visão de fora. A empresa, ela tem que mesclar, trazer gente de fora para inovar, para trazer diferenciação, mas tem que ouvir o pessoal de dentro. E eles vinham com essas ideias muitas vezes que coisas que a gente até já tinha dito em alguma reunião, que a gente, se a gente voltasse para uma apresentação de algum diretor lá atrás, ele tinha colocado aquilo como sugestão dentro da empresa, talvez com uma palavra, talvez de uma maneira um pouco diferente era o mesmo processo. Então, isso acaba sendo muito comum nas empresas. A empresa, ela se fecha para os colaboradores e ela começa a fazer soluções de fora. Principalmente na minha área de varejo, que nós tivemos uma cultura muito forte, um período que a gente ficou muito forte trabalhando com consultorias. Consultoria, consultoria, consultoria. Então, as empresas traziam várias consultorias. Era um ano com uma consultoria, tira essa, traz outras e a gente acabava silenciando os colaboradores das nossas lojas. Nós silenciávamos eles. A gente não colocava eles dentro do negócio. Então, sim, a maioria das soluções estão na mão dos colaboradores. Eu pratico isso até hoje na minha empresa. Hoje, quando a gente constrói um software, a gente constrói uma versão beta e a gente na mão dos colaboradores. Então, sempre assim, quem constrói todos os nossos softwares aqui são as pessoas do chão de lojas, são os colaboradores. Por que eles que estão usando? Então, ele me diz, ah, Michel, isso aqui é difícil. Ah, isso aqui a gente não sabe mexer. Isso aqui eu não entendi. Se ele não entender é porque tem raro, então ele vai ajudar nós a construir a ferramenta. Então, nós usamos muitas equipes de base, assim, de loja, que às vezes não são ouvidas, são ouvidas no desenvolvimento de produto. Que legal você conseguir ouvir realmente quem está na frente e quem está trabalhando com você, que é o melhor feedback sempre, né? Michel, eu queria falar sobre networking com você. Eu acredito que antes da pandemia você deveria receber vários e vários convites para participar de feiras de network, eventos de network. E resumindo a minha pergunta, hoje também na pandemia você deve receber agora digitalmente, né? Deve ter eventos online acontecendo a todo momento. Mas eu queria te fazer uma pergunta bem simples, né? Como separar o networking que é sincero e que ambas as partes vão ganhar do networking que é interesseiro, onde a pessoa quer se conectar com você e quer tirar proveito da situação o máximo possível? Quais dicas você daria para as pessoas perceberem e identificarem esse tipo de networking que é mais nocivo? É, esse é um dos grandes desafios, né? Quando a gente começa a ganhar uma certa visibilidade, por exemplo, eu tenho bastante visibilidade nas redes e no meio empresarial, principalmente do meu segmento de varejo, começam a surgir, sim, muitas propostas de pessoas que eles querem muito usar a sua imagem, que eles querem muito fazer algumas coisas nesse sentido. Eu não acho nenhum problema a gente, por exemplo, participar, ajudar, mas tem que ser uma troca muito e genuína dentro do negócio, sabe? Eu vejo, às vezes, pessoas que, por exemplo, elas se aproximam muito da gente com o interesse de subtrair, de fazer alguma coisa em conjunto, mas elas não estão dispostas a entregar alguma coisa ou elas não te dão primeiro alguma coisa ali, te oferecendo uma ajuda, te oferecendo alguma coisa nesse sentido. Então, o que eu prezo muito, né? Por exemplo, eu tenho diversos, eu já participei de diversos clubes de networking, realmente, tem muita gente lá dentro que é muito boa, que está disposta a trocar experiências, eu participo, inclusive, de alguns grupos que estão dispostos a trocar experiências, se ajudar, a gente tem material, a gente troca, mas a gente percebe que existem pessoas que só querem absorver. Então, é muito importante você entender, você conseguir diferenciar isso, né? E, claro, pela própria conversa, pelo próprio bate-papo da pessoa, você já consegue pegar algumas coisas do interesse dela e o que ela precisa de você, né? Eu sou muito assim, eu gosto muito de ajudar as pessoas, então, tanto ali no LinkedIn, nas redes sociais, eu só gosto muito de ajudar, mas eu sempre ajudo as pessoas sem pedir nada em troca, para mim é super tranquilo, eu crio um contato, eu crio uma conexão, e, às vezes, quando eu preciso de alguma coisa, sem dúvida, a pessoa vai estar disposta ali a me procurar. Eu também procuro cultivar muitos relacionamentos, então, eu tenho um dia por mês que eu entro em contato com várias pessoas que eu conversei, que eu tenho alguma intimidade, que a gente participou de algum grupo, e perguntei aí, como é que está? Está dentro de alguma coisa? Está tudo certo? Eu vou nesse sentido, sem pedir nada em troca. Então, eu começo a criar uma relação, e aí a gente começa a trocar mais mensagem com mais frequência, tinha um rapaz até algumas semanas que eu mandei uma mensagem para ele, ele falou, faz um ano que a gente não se fala e tal, ele, ah, pois é, que eu estou com esse, assim, começou a me contar, me contou alguns problemas que a gente falou, cara, eu tenho uma solução aqui para ti, eu dei uma ajuda para ele, consegui ajudar ele de uma maneira tranquila, sem pedir nada em troca, então, é um cara que eu sei que em algum momento, se eu precisar de alguma coisa, ele vai estar disposto a me ajudar, se eu precisar de uma informação, alguma coisa nesse sentido. Então, eu sou muito assim, a gente tem que ajudar primeiro, sem esperar nada em troca, e depois as coisas boas, as coisas vão acontecendo tranquilamente, né? Teve uma vez que eu mandei uma, eu postei em uma rede social uma reclamação de uma empresa que eu estava com problema para cancelar um serviço, e, cara, um amigo meu ali que eu tinha ajudado uma vez a arrumar emprego, trabalhar numa empresa, ele viu aquilo, mas ele falou, cara, eu conheço o dono da empresa, eu acho que ele pode te ajudar. Pô, ele me deu o WhatsApp do dono da empresa, aí eu entrei em contato com o dono, o dono foi ali e falou, não, já vou cancelar para ti, já vou te ajudar, peço desculpa, fez todo o processo. Eu já criei um network, já tinha um network, cara, e eu acabei criando lá com o proprietário da empresa, até hoje a gente se troca mensagem às vezes, né? Ele não chegou a me pedir nada em troca, eu pedi alguma coisa, não, foi uma parceria, isso vai acontecendo, mas se ele me ligar hoje e pedir, Michel, vamos fazer uma live, Michel, vamos participar de tal coisa, Michel, me ajuda a divulgar isso aqui da minha empresa? Sem dúvida eu vou fazer, porque foi uma relação real, sabe? Mas realmente é desafiador, sabe? É desafiador identificar, é desafiador lidar com isso, mas faz parte do negócio, a gente vai entendendo e vai pegando esses conceitos. E o que é desafiador também no mundo corporativo, no varejo, é a comunicação, a gente fala muito desse tema aqui no Insidercast, e até tem o Peter Drucker, que é considerado o pai da administração moderna, diz que 60% dos problemas corporativos são causados por falhas ou ruídos de comunicação. Eu queria perguntar para você, Michel, como que a gente consegue adaptar a comunicação no segmento do varejo, onde você tem diversos públicos diferentes, diversos nichos? Qual que é o segredo para fazer uma comunicação eficaz e evitar possíveis falhas? Realmente, no nosso segmento, a parte de comunicação é muito desafiadora. Primeiro, porque nós temos diversos níveis. Quando a gente está falando de colaborador, nós temos diversos níveis de entendimento. Nós temos o colaborador de base, que às vezes é um empacotador, que às vezes é um repositor, que ele ainda às vezes é menor de idade. Depois, nós temos um colaborador intermediário, que ele é mais experiente. Nós temos as questões de liderança de diversos níveis. Ajustar a comunicação para todos esses níveis realmente é desafiador. Por exemplo, na área que eu trabalho, principalmente o avariço supermercadista, vocês imaginam que nós criamos um processo novo numa empresa e nós queremos implementar esse processo em 100 filiais, em 100 lojas, ao mesmo tempo, cada loja com 100 colaboradores. Imagina comunicar, colocar essa comunicação em ordem dentro de uma empresa. É muito desafiador. Até porque a gente não fecha a loja, a gente fecha à noite e abre de manhã cedo. Fecha à noite e abre de manhã cedo. A comunicação não precisa acontecer enquanto está toda a operação acontecendo. Então, isso é desafiador. O mais fácil que você tem, a maneira mais fácil de você ter de lidar com isso é simplificar ao máximo uma maneira de curtir a atividade, simplicidade, isso é muito claro. As pessoas que estão lá, precisam entender e você falar a língua de todos eles. Por exemplo, hoje a gente desenvolve, a gente vende um software aqui na empresa que ele faz planogramação de lojas e arruma a exposição das mercadorias. O nosso software, a gente vende ele para a direção da empresa porque ele tem todo um trabalho de inteligência artificial e estratégica, mas quem usa o nosso software é o cara da loja, o rapazinho lá de 16, 17 anos que está no primeiro emprego que ele tem que pegar aquele aplicativo lá e usar na loja. É aí que entra o negócio. Então, a nossa comunicação na hora de vender para a empresa ela é uma totalmente técnica bem focada em resultado. Quando eu chego lá no colaborador e digo assim, isso aqui é muito simples de usar, precisa apertar em dois botões. Você não precisa entender o conceito, a nossa comunicação com eles é muito diferente. Então, assim, aí nós temos uma tela que é para os compradores, ela é um pouco mais complexa, mas nós criamos vários níveis de usuário e cada nível do usuário tem seu nível de complexidade e de comunicação. Então, a gente tem que alinhar esse modelo de comunicação de acordo com o pessoal que está na ponta. E eu, por exemplo, trabalho com dados de produtos, com comportamento de compra. Então, vocês imaginam, um homem quando ele vai num ponto de venda de uma empresa, de um varejo, ele compra de uma maneira. A mulher, ela compra de outra. A mulher que ela tem um pouco mais de idade, ela compra de uma maneira. A jovem compra de outra. Aí, nós temos o homem. A mulher, se ela vai em duas pessoas, ela compra de uma maneira. Se ela vai em três, ela compra de outra. Nós temos que entender todo esse grau de complexidade de comunicação para todos esses públicos. E esse público está o tempo todo no ponto de venda comprando e se movimentando. Então, a exposição do produto, a maneira com que a gente comunica o produto. Bom, quando a mulher compra absorvente, 98% das vezes ela está sozinha. Então, precisa ser uma área mais reservada dentro da loja. Quando o homem compra produtos dentro da loja, o homem, ele tem por hábito procurar o produto em até dois locais. Depois, ele desiste. Então, todos os produtos para homem, é a mulher em cinco locais antes de desistir. Então, todos os produtos para homem devem ser mais fácil a visibilidade do que para mulher. Porque senão, ele desiste mais rápido. Ele desiste antes. O homem não olha o preço. A mulher, ela olha o preço. Então, são situações completamente diferentes. E depende da categoria. O homem, ele não olha o preço em bebidas e ele não olha o preço em produtos de beleza e limpeza. Já agora, quando a gente está falando de alimentação, o homem olha o preço. Então, olha a complexidade de comunicação do produto. E eu não tenho ninguém ali comunicando. Preciso fazer aquela prateleira e conversar com cada público. Então, a comunicação dentro do negócio, ela é fundamental. E tu tem que entender teu público para poder comunicar corretamente. E você precisa entender que dentro desse público tem outros diversos públicos menores, nichos menores, que você vai ter que comunicar. Então, é principalmente entender seu público. Uma outra questão muito importante dentro do varejo é o atendimento, né, Michel? Como que o varejo perde dinheiro nesse processo de atendimento? Além da insatisfação do cliente, como que a gente pode colocar na ponta do lápis todas essas perdas que a gente pode ter? O atendimento no varejo, hoje, ele é um problema, tá? Porque nós temos aí diversos perfis de pessoas, diversos perfis de cargos dentro de uma loja. Então, o que que acontece? A gente considera, hoje, somente atendimento ruim quando um colaborador, ele maltrata o cliente. E não é somente nesse momento que acontece um atendimento ruim. Às vezes, quando o colaborador não é prestativo com o cliente, ele acaba... A gente... A empresa também acaba perdendo muito dinheiro. Eu vou dar um exemplo que eu fui no supermercado comprar água e eu queria comprar dois fardos de água mineral. A água estava ali, eu queria dois fardos e estava toda a prateleira com produtos. E eu falei para a colaboradora, olha, você consegue no depósito pegar dois fardos de bebida para mim? Ela disse, não, não posso, você vai ter que pegar o que está na prateleira. Eu falei, ok. Eu peguei, ela foi tranquila comigo, eu peguei os produtos, coloquei no cesto, fui para o caixa, esvaziei toda a prateleira porque não chegava nem a ter os dois fardos, 26 garrafinhas, mais ou menos, então ficou duas unidades, uma unidade. Peguei praticamente tudo, fui para o PDV. Lá no PDV eles tiveram que contar todas essas garrafas, eles tiveram que embalar essas garrafas a cada três, quatro, para não rasgar essa palhinha porque ainda eles não tinham caixa de papelão para colocar dentro, era outro problema e tal. O produto ficou faltando no ponto de venda porque a menina não foi buscar, então o cliente que passava e não conseguia comprar porque não tinha, então é outra maneira que eu perdão. Então, ou seja, ela não se posicionando para mim fazer um trabalho de buscar o produto, ou seja, enquanto ela buscava o depósito, eu ia dar mais uma volta e a gente sabe que quando um cliente ele está no PDV, no ponto físico, quanto mais ele anda, mais ele compra. Então, nesses três minutos para ela descer lá no depósito, eu poderia estar andando e comprando mais, coisas que eu vi na loja. Mas não, eu peguei algo, já fui para o caixa, fui embora e ela ficou ali. Então, o custo operacional foi grande. Como eu trabalho com dados aqui na empresa e essa empresa era de um cliente meu também, que eu trabalho com dados para ele, eu conheço todos os números, quanto custa para vender, quanto custa tudo. Então, o que eu fiz? Eu fiz um cálculo, quanto é a hora do funcionário, quanto tempo demorou e tal. Eu descobri que naquele processo dela não me ajudar, por mais que ela falou que ela possa ter sido gentil comigo, o fato dela não se sustentativa, eles acabaram perdendo todo o lucro daquele produto que eu comprei. Porque no varejo a margem é bem espremidinha ali, a gente está falando de um varejista que ganha 5%, 6%, 7%. Então, se a operação correr errada, esses 7% são centavos. Imagina que em 10 reais de água mineral, a gente ganha mais ou menos um real de lucro. Eu tenho que vender 10 reais de água para ganhar um real, 60 centavos, 40 centavos. Então, ou seja, se eu falhar nessa operação, se eu atender mal, se eu não fizer o processo, eu perco o dinheiro. Então, a maneira de perder dinheiro no atendimento é muitas. Por filas, por demora, por tempo que o cliente ficou no PDV, por você não ter troco com uma pessoa ir lá e o cliente ficar parado ali atrás e se irritar, por operação ruim, pelo cliente deixar cair alguma coisa porque ninguém foi lá ajudar ele e quebrar e você tem que dar outro. Então, se você entender esse processo, você, sem dúvida, o atendimento interfere em todos os pontos ali do processo. Michel, você foi contando essa história para a Bárbara e eu estava aqui rindo com o Fábio e assim, falar um pouco sobre mim. Cara, a maioria das coisas que você falou, eu super me identifiquei. Tipo, se não tem um produto eu já saio, eu não quero saber, se tem a fila está muito grande, o pessoal já está até rindo aqui, mas eu sou muito seu Saraiva no mercado, eu vou com a lista, eu vou direto em todos os setores e se não tiver, ok, depois eu compro, eu não quero saber e tal. E assim, se o atendimento não for bom, eu já emburro, eu sou um cliente chato, mas eu sou um cliente que confia as coisas. Mas assim, falando sobre comportamento do cliente, a gente vai ter que entrar um pouco na parte da pandemia, infelizmente, um assunto que a gente não tem prazer em falar, mas é um assunto que a gente tem que sempre falar porque a pandemia ela veio e com a pandemia os hábitos e costumes das pessoas vão mudar para sempre, eu acho, né? E até, roubando a frase da Marcela Porto que a gente entrevistou hoje, da Suzano, depois que o melhor, o melhor, como é que era, Bárbara? Depois você me corrige, mas é depois que o novo melhor surgir, isso, depois que o novo melhor surgir, novos comportamentos vão surgir também, né? Novos comportamentos do consumidor e eu queria saber de você, Michel, se você já consegue vislumbrar esses novos comportamentos no setor varejista e como o setor ele vai se adaptar a esses novos comportamentos? Perfeito. Uma coisa que a gente trabalha muito aqui é com análise de dados, né? Então a gente analisa todos esses comportamentos. A gente percebeu que, por exemplo, desde que a pandemia começou, a curva de limpeza ela subiu drasticamente, foi muito grande. e o cliente ele se tornou óbvio mais digital. E aí nós começamos a enfrentar um problema muito grande, nós tínhamos um varejo, tá? Eu estou dizendo isso do varejo geral, do próprio canal Farma, do canal de moda, do canal supermercadista, nós tínhamos um varejo que para ele o digital era o quê? Era você pegar a sua oferta e fazer um post no Facebook. Era isso digital para o varejo. Ele dizia, não, eu tenho, eu digo assim, cara, o que tu tem de digital hoje aqui? Não, a gente tem o Facebook lá que a gente bota as ofertas? Era isso que eles te diziam. Então chegou um momento que o cara falou assim, pô, a minha loja fechou, eu preciso que o cara continue comprando com a minha loja fechada, como eu vou fazer? Aí começou uma série de situações. Cara, a gente teve que evoluir 10 anos aí em 15 dias. Teve loja que dizia assim, que eu lembro que eu conversava, que ela dizia, não, o e-commerce isso aí, cara, quem é que vai comprar comida pela internet? Isso aí não funciona, não tem como. Aí começamos a ver o mercado livre se movimentando para vender comida, porque logisticamente eles são bons. Nós começamos a ver o Megalu movimentando para vender produtos do mesmo que o supermercado vende. O canal pharma que é mais compacto se estruturou melhor e mais rápido. E o supermercadista no geral, o varejo de moda, a linha de bazar começou a entender, pô, eu vou ter que entrar nisso aqui. E aí nós começamos a enfrentar um problema muito sério. O varejo operacionalmente ele é muito ruim. A gente, por exemplo, hoje, a nossa curiosidade de estoque num varejo supermercadista ela é de 75%. Isso significa o quê? Que do nosso estoque de produtos, que dentro, às vezes, de uma loja ele gira em 4, 5 milhões, somente 75% está correto. O resto está errado. O varejo de moda, esse número chega a chegar a 60% em alguns varejistas. Então, ou seja, a acuracidade de estoque é muito ruim. Aí vocês imaginam o cliente lá na internet comprando o produto e dizia que tinha no estoque da loja, mas não tinha, porque o estoque estava errado. Então, eu tenho certeza, agora, quem está ouvindo isso, em algum momento pensou assim, pô, por isso que eu comprei aquele dia lá naquele supermercado no aplicativo e eles ficaram me ligando toda hora e dizendo que eu trocaria alguns produtos que não tinha. Mas quando eu comprei, tinha, porque o estoque estava errado. E como movimentar? Como arrumar isso? Esse foi o grande desafio. E a gente ainda está a trancos, mas a gente acabou tendo que evoluir. Então, isso vai se manter. O varejo vai melhorar os controles. Melhorando os controles, melhora a qualidade para o cliente. O digital, ele vai evoluir, a gente está trabalhando. Nós temos aí diversas empresas que estão abrindo lojas autônomas dentro de condomínio. Então, cada vez mais o cliente, o shopper, o cliente, ele quer comodidade. Então, a loja de bairro, ela vai crescer muito. O mercadinho, o pequenininho, o container dentro do condomínio é uma tendência. Então, são alguns comportamentos que irão mudar. Por exemplo, a classe C, ela ainda pende muito para o atacarejo, porque o atacarejo é o boom do momento. Mas nós temos que entender que nós temos toda uma outra classe que nos dá uma margem mais alta, que ela quer comodidade e conveniência. Então, o varejista vai ter que se arrumar toda essa estrutura. Então, nós temos aí uma linha. A gente vai ter crescimento de conveniência, vai ter crescimento do digital. A loja grande, ela vai perder espaço e a pequena, ela vai ganhar nos próximos anos. Isso já é uma tendência, não tem como fugir. Diferenciação de produto, mais marcas, mais variedades no ponto de venda. Agora, principalmente nesse momento que a gente está agora de incertezas, porque nós estamos há mais de um ano na incerteza. A gente não sabe o que vai acontecer. E a incerteza, ela faz com que o consumo ele trava em algumas coisas. Então, até o cliente ali, tipo assim, o cliente que era rico e comprava um vinho de mil reais em garrafa. Ele está segurando isso. E eu sei disso porque eu vejo a curva de venda. Eu digo assim, todo produto premium está fazendo isso aqui porque o cliente está buscando marcas mais intermediárias. Ele ainda quer uma qualidade, mas ele está falando eu vou dar uma seguradinha porque eu não sei o que vai acontecer. Seis reais o nível da gasolina aqui na minha cidade, o cara começa a dar uma segurada. vou ter que segurar. O óleo de soja, semana passada, o custo do óleo de soja era sete reais. Era seis e trinta. Essa semana está sete e trinta. Então, ou seja, essa incerteza ela gera, a gente começa a travar o consumo. Então, quem é varejista vai ter que começar a entender. Bom, eu estava no varejo de luxo, eu estava num varejo ali, eu preciso dar uma reduzidinha nos meus produtos, eu preciso ter o de luxo, mas eu preciso segurar um pouco a compra disso e colocar mais coisas intermediárias. Eu preciso colocar um produto mais barato para o cliente que vai na minha loja rapidinho que ele mora perto e que ele diz eu vou ali ligeirinho para comprar. Aí ele vai chegar lá e só vai ter aqueles produtos caros, então você vai ter que intermediar. Então, hábitos mais saudáveis, o cliente comendo melhor, comendo com mais qualidade, né? Então, todo o mix também vai mudar. Ah, eu não estou fazendo mais tanto exercício, eu não estou mais indo na academia, eu estou ficando mais em casa, eu estou segurando, eu vou precisar comer melhor. Então, isso também está acontecendo. são alguns comportamentos aí que estão, que vão afetar muito o varejo em geral. Michel, eu queria continuar falando de tendência um pouco mais com você, mas na linha, que é uma linha que causa muita desculpação, discussão hoje, que é a questão do varejo digital versus o varejo físico. Muita gente, muitas correntes falam que o varejo tende a ser mais híbrido, né? Tanto a parte física que nunca vai acabar, mas com a força do digital também complementar. Como que você acredita que vai ser esses próximos, essa próxima tendência pós-pandemia no varejo? O varejo vai ter que ser muito mais um mini-channel agora, né? Os canais, não é nem ter canais, é esses canais se ligarem. A gente fala muito multicanal. Não, não é o multicanal. Ele vai ter que fazer com que todos os canais dele, multicanal ele já precisa ser, senão ele já está praticamente morto. Ele vai precisar fazer com que esses canais se liguem, né? Esses canais, eles tenham toda uma ligação. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma loja de moda, de varejo de moda, imagina o seguinte, o varejista, ele vai ter que investir lá em um aplicativo de inteligência artificial que o cara vai apontar a câmera do celular dele no pé, para ele poder ver como ficou o tênis no pé. Isso já tem. Aí ele vai entender, ele vai ter experimentação, aí ele vai ter que entrar num site e solicitar. Se esse produto veio com defeito, ele vai ter que poder levar numa loja física e retirar algo. Ele vai poder comprar no site e retirar na loja física. Esses canais vão ter que se ligar, né? Eles não vão poder mais ser tratados de maneira separada como eles eram antes. Antes tinha muito assim, eu comprei no site e eu aguardo a entrega. Agora eu posso comprar no site e retirar na loja. Sem problema nenhum, né? Eu posso comprar no site e depois fazer a troca do produto na loja física. Esses canais a gente tem que se comunicar. E quem fizer isso de maneira inteligente e de maneira concreta com que essa comunicação seja fluida, né? Que a identidade visual se combine, que a experiência que o cliente está sentindo no ponto de venda ele sinta dentro do digital, aí vai crescer muito, né? Hoje, cerca de 80% das vendas do varejo elas são por impulso. Elas são por impulso. O que significa? Que o cliente entrou com uma lista de compra de 10 itens, ele vai levar em média 32 itens praticamente. Imagina, tu foi planejado para comprar 10, você comprou 32. Essa é a média do varejo supermercadista. É muito alto. Então, como eu vou fazer um cara que está em casa sentado no sofá comprar mais? Que ele compre o complemento. Então, meu site vai ter que ser desenhado. Se o cliente está comprando bebida, vai ter que aparecer um banner de petisco lá para ele poder ver, clicar ali, adicionar o petisco no carrinho. Não adianta mais eu colocar ali em cima petisco, bebida, o cliente está comprando bebida. Não, eu tenho que fazer com que aquilo voe na tela para ele. Que aquilo apareça e diga, olha, compre isso aqui também. E aí eu preciso levar essa experiência de compra por impulso para dentro. Porque a gente fala assim, a compra por impulso. A compra por impulso é o que mantém grande parte dos varejistas de pé. Se tu abrir um varejo hoje, vamos pegar um supermercado e tu vender Coca-Cola, arroz e feijão, porque a margem é 2%. Agora, se eu fazer com que o cliente compre junto com o feijão que ele comprou, arroz que ele comprou, um produto complementar como uma pipoca, como algo que não estava na lista dele, eu já ganho 15% de margem. E aí eu vou aumentando a margem e eu mantenho o negócio vivo. Então, como eu vou levar isso para o digital? Isso é seu mid-channel. Entender essa oportunidade que você tem aí de divulgar, de fazer os combos, de fazer um CRM legal e atender o cliente de maneira completa, manter a mesma experiência do ponto físico no ponto digital. Michel, você está falando sobre as vendas digitais. Durante a pandemia, eu fui uma consumidora muito ativa de delivery, de supermercado, do mercado exatamente que você está trazendo aqui para a gente, do mercado varejista. E é isso mesmo, você tem que relembrar a pessoa de tipo, olha, no meu caso, eu tenho um gosto até um pouco infantil para algumas coisas. Então, você gosta de bisnaguinha? Está aqui também um achocolatado para você, compra o complemento. Inclusive, eu sou o tipo de pessoa que vai no mercado com a lista, tudo bonitinha, mas está faltando alguma coisa, eu vou buscar um docinho. Então, eu complemento sempre, eu sou bem esse perfil que você trouxe aqui mesmo de a gente vai com uma ideia fixa, mas a gente acaba comprando outros complementos durante a experiência ali. Eu queria falar agora sobre uma coisa que você trouxe aqui para a gente também, sobre os varejistas menores. Você falou aqui dos containers, dentro dos condomínios, de outras novas experiências de venda, e uma delas são as lojas colaborativas, onde pequenas marcas aproveitam do mesmo espaço físico para juntarem as suas marcas e venderem para o consumidor. Você acha que essa é uma tendência que realmente veio para ficar? Qual que é a grande sacada dessa ideia? Sem dúvida, o colaborativo é algo que veio muito para ficar. Isso em termos geral, tá? Colaboração com carro, diversos modelos colaborativos já são em alta. Quanto ao varejo, realmente, as lojas colaborativas, elas são sim uma tendência, tá? Por exemplo, aqui na minha cidade tem uma loja onde você entra nela e ela tem diversas lojinhas dentro. Então, eles alugam uns pequenos boxes, você vai naquele box e você compra diversos. Aí, essa semana, também, eu estava passando na frente de uma loja gigante de calçados que abriu na cidade. A loja abriu há mais ou menos, acho que um mês e meio, quando ainda estava tudo aberto. Eles abriram uma loja de calçados gigantes e eles têm, acho que uns mil metros quadrados. Cara, eu olhei aquilo e me deu uma tristeza. Eu pensei, poxa, olha esse negócio fechado o mês inteiro. Imagina o valor do aluguel disso aqui, porque eu também tenho um escritório na cidade, a gente sabe os custos, imagina isso aqui fechado o dia inteiro. E se aquilo tivesse ser colaborativo? Se tivesse diversas empresas ali dentro trabalhando em conjunto, marcas e tudo mais, e cada um dividisse aquilo, o peso seria bem menor. Então, o varejo está começando a entender isso. Ele está começando a entender que o ponto físico é mais uma experimentação do que uma compra, às vezes uma experiência, dependendo do segmento. E aí, depois, você pode levar o cliente para dentro do digital. O Magazine Luiza faz muito isso. tem uma loja de Magazine aqui na minha cidade que não tem produtos, tem apenas os computadores e as atendentes. Você vai ali, tem toda uma experiência de venda, mas você está comprando no digital. Então, ou seja, é toda uma estruturação preparada para isso. E isso é ser colaborativo. A gente tem que entender que esses parceiros podem ser reduzidos e que eles ficam mais com uma área de experimentação, de sentir o produto, de experiência, mas que depois pode dizer assim, agora vai ao digital, de maneira fluida. Não, agora tu entra aqui no aplicativo e compra. No próprio box, tu vai ali, grafa o QR Code, entra no site, compra para receber em casa ou vai retirar ali mesmo porque o estoque está lá atrás, junto com todos os folhecedores no mesmo espaço. Então, o colaborativo, sim, ele é uma tendência. Agora, como adaptar isso para diversos nichos, aí é um ponto. Uma coisa que a gente não conhece, mas o varejo supermercadista ele é muito colaborativo. A gente vê diversos espaços, às vezes, quando vocês entram dentro de loja, um espaço da Nestlé, um espaço, aquilo lá são espaços vendidos e divididos com a indústria. E a gente não tem esse conhecimento, mas aquilo é tudo colaboração, ele é um meio muito colaborativo. Então, todos os segmentos podem ser. Só tem que encontrar a maneira correta e, claro, botar muito o fornecedor na jogada. Michel, minha próxima pergunta, você já deu algumas pinceladas quando você falou, por exemplo, que o consumidor masculino dependendo da idade compra de um jeito, a consumidora feminina dependendo da idade compra de outro jeito, e tudo mais. Mas eu queria aprofundar um pouco esse tema e falar sobre estratégias para a exposição de produtos nas prateleiras. Eu queria que você falasse um pouco para o empreendedor o que ele precisa entender para fazer a exposição correta do seu produto em linhas gerais. E se você quiser dar um exemplo usando algum produto, eu acho que vai ficar muito legal para os insiders entenderem um pouco mais sobre esse tema. Perfeito. Esse é o principal trabalho que eu faço. Eu trabalho com exposições de produto e eu faço com que o cliente aumente o ticket médio no supermercado, no varejo farma, no material de construção. A gente não atende só supermercado, a gente atende varejo em geral. Então, eu preciso fazer com que o cliente vá para o ponto de venda e ele compre mais. Ele faça a venda por impulso. Então, o que acontece? Existe uma maneira de fazer isso que ela é uma maneira que tu, assim, tu não está incentivando o cliente a comprar nada que ele não queira. Isso é importante. Não adianta você querer empurrar coisa para o cliente. Você tem que fazer de maneira com que ele se encontre naquilo que ele precisa. Então, eu vou te dar um exemplo assim. Eu tenho ali, a gente chama aqui de árvore de decisão. Cada cliente, cada um de nós que está aqui ouvindo, que a gente está aqui conversando, a gente tem uma árvore de decisão na nossa mente. A gente tem uma árvore de decisão. E essa árvore de decisão é ativada automaticamente quando a gente chega no ponto de venda. E cada cliente, ele tem critérios de decisões diferentes. Então, vamos lá. Quando eu vou comprar uma água mineral, que é um produto muito simples, a gente está falando, pô, água mineral é água. Existe alguma técnica para te vender água mineral de maneira diferente? Existe. Quando o cliente chega na frente do ponto de venda para comprar água, ativa a árvore de decisão dele. Ela é muito rápida, ela é muito automática, ela demora três segundos para decidir, porque essa árvore já é completa na nossa mente. Mas eu tenho que entender isso. Então, imagina que eu fui comprar água e eu, Michel, fui comprar água. Eu cheguei no ponto de venda, qual a primeira decisão que eu tenho que ter? Que tipo de água que eu quero? É com gás ou sem gás? Isso já faz parte da minha árvore de decisão. Esse é o meu primeiro critério da árvore de decisão na hora de comprar água. O segundo critério é o tamanho. Eu, Michel, eu gosto de praticidade, de levar uma menor ou eu gosto de comprar e levar para casa? Bom, como eu gosto de água com gás, eu prefiro a menor por causa que o gás não vai tão rápido e eu tomo de uma vez só. Então, esse é o meu critério de decisão. Aí, o que eu quero? Uma água premium é uma água mais normal. É outro critério. Então, entendeu que eu preciso no ponto de venda separar água com gás e água sem gás? Porque são públicos diferentes? Não é a mesma pessoa que consome. Aí, a Bárbara vai no ponto de venda e diz assim, eu não gosto de água com gás. Eu não gosto do gosto, é muito amargo. A Bárbara vai se direcionar para o produto dela. Então, eu estou organizando essa árvore de decisão da Bárbara na cabeça dela e a do Michel na cabeça dele. Viu que no mesmo processo eu entendi as duas. Na mesma bunda, no mesmo PDV. Aí, eu tenho ainda um cliente que compra água de coco. Aí, eu, Michel, odeio água de coco. Eu nem quero saber. Eu não quero ver. Mas quem gosta, ela está ali, toda junta, da maior para a menor, da embalagem prática da outra, da que tem conservantes, da que não tem, da que é mais natural. Então, eu já criei essa árvore de ali. Eu separei tudo isso no ponto de venda. Agora, imagina eu levar isso para todas as categorias. Porque nós temos toda uma decisão de categorias. Quando eu vou comprar shampoo, shampoo, por exemplo, o meu tipo de shampoo é uma árvore de decisão. Eu, por exemplo, tenho cabelo crespo, eu uso shampoo para cabelo crespo. Quem tem cabelo liso, o shampoo para cabelo liso. Então, eu preciso agrupar essas decisões. E assim, você vai criando essa árvore de decisão. Isso é entender como o cliente compra. E aí, a gente tem que ter muito cuidado porque algumas empresas tentam manipular a nossa árvore, a nossa árvore de decisão. Eu vou dar um exemplo clássico aqui de uma empresa, não vou falar o nome, mas é uma marca de refrigerante muito famosa. Ela consegue manipular o ponto de venda, por quê? Porque, digamos assim, eles vão no varejista e dizem assim, eu te dou 100 mil reais para te expor tudo isso aqui dessa maneira. Porque ele expõe de uma maneira que ele esconde todas as outras marcas e ele dá relevância para dele, porque ele é líder de mercado. Ele tem 80% do share do refrigerante. Então, ele expõe aquilo de uma maneira. E aí, o que acontece? A gente acaba induzindo o cliente a comprar aquela marca. Mas, na verdade, eu não estou dizendo para o cliente, olha, tu não tem que comprar a marca X, tu tem que olhar todas que tem e decidir dentro dessa categoria aqui. Isso é deixar o cliente satisfeito. É dizer para ele, olha, eu tenho a opção barata e é cara. Tu não precisa comprar sempre a mesma. Eu tenho todas. Você decide. É você que tem que escolher. É isso que é vender. É satisfazer o cliente. E eu sou um cliente, eu sou uma pessoa que eu vou assim, eu não gosto que me empurrem uma marca. Eu gosto de chegar lá e escolher o que eu tenho. Porque eu gosto de variar, eu gosto de diversificar. Eu bebo muito energético. Eu adoro chegar e ver todo o energético junto lá, separadinho, sem açúcar, com açúcar, para isso, para aquilo, tudo devidamente organizado. Isso é uma árvore de decisão. E muitas empresas fazem isso, mas eles fazem isso no sentido mais amplo. Então, quando você chega lá numa loja de roupa, você tem masculino, feminino e infantil. Isso já é árvore de decisão. Mas é apenas um nível da árvore de decisão. Esse nível, ele pode chegar a oito, nove critérios. Aí dentro, o cliente vai escolher menino, vou para o infantil. É menino ou menina? Segundo nível da árvore de decisão. Dentro do menino ou menina, é uma criança que usa roupas mais, eu separo entre roupas mais leves ou eu separo entre roupas mais trabalhadas, vestidinhos. Aí eu já crio um outro nível de decisão e eu vou criando esse nível até chegar num lixo bem pequeno. Que aí nós estamos falando de acessibilidade, de diversos pontos. Aí você analisa tudo isso. Então, a exposição do produto, ela é uma ciência. Se você tratar com simplesmente colocar o produto ali sem entender o corpontamento de compra, você perde venda. E aí, agora que a gente está no aéreo digital, tudo muito digital, por mais que ainda tenha um físico, você tem que levar essa experiência de compra para dentro do digital. Que aí também é outro desafio. É um dos pontos. Quantos ensinamentos, Michel, que você está passando aqui para a gente, para a nossa audiência. Coisas novas até que a gente nunca imaginou você estar trazendo para a gente. Muito bacana falar com você e você estar compartilhando todo esse conhecimento. Não é à toa que a gente até vai entrar num próximo tópico aqui, que é a questão do LinkedIn Top of Voice. Eu acompanhei aí o seu trabalho. Vejo que você tem uma recorrência muito forte na rede social no LinkedIn. você sempre está colocando conteúdo e você foi eleito em 2020 entre os 25 brasileiros mais influentes nessa rede social corporativa. Sendo que tem 46 milhões de usuários nessa rede. É muito bacana ver o quanto você se destacou com esse trabalho de geração como você falou no início de geração de conteúdo que é o chamado marketing de conteúdo. Quais são os segredos se é que você pode revelar para que a pessoa possa um dia almejar ser uma Top of Voice no LinkedIn? Disciplina, recorrência, quais são os pontos-chave que você considera importantes? Muito importante essa pergunta porque a gente recebe bastante essa pergunta para o pessoal quer saber como a gente faz para ser Top of Voice. Bom, na realidade os critérios eles nem são muito divulgados pelo LinkedIn. Nem nós que somos nós entendemos bem qual é o algoritmo qual é o critério que eles utilizam. o que é nos passados é o seguinte que é a qualidade do conteúdo em primeiro lugar porque por mais que o algoritmo diga essa pessoa publica essa pessoa tem audiência essa pessoa ela tem alcance essa pessoa ela gera conversação ela faz com que os gráficos eles se mantenham bem altos sempre em termos de interações isso é ótimo mas depois entra uma análise fina do conteúdo então eles devem ranquear ali as pessoas que mais tem e depois entra na questão do conteúdo então eu sempre digo para o pessoal assim ó a minha estratégia querendo ou não eu sempre almejei buscar outra voz eu não esperava tão cedo porque é um trabalho de construção mas a minha estratégia sempre foi eu tinha frequência eu tinha muita frequência na rede de postar postava duas vezes por dia eu trabalho com calendário editorial então eu cuido muito a qualidade do meu conteúdo eu não gosto de postar por postar por mais que às vezes eu posto um insight que me veio na hora eu faço muito isso às vezes dez anos a gente vê um insight legal eu posto ali é muito embasado em qualidade em termos técnicos às vezes eu coloco uma pergunta alguma coisa um pouco mais leve mas sempre procurando trazer algo um pouquinho mais de qualidade para não ficar muito poluído também o feed das pessoas então eu sempre procurei muito isso então eu postava de uma a duas vezes por dia eu tinha uma frequência legal eu interagia com todo mundo que interagia comigo eu ainda interajo claro hoje é um volume muito grande a gente realmente não consegue responder todo mundo mas o meu inbox eu respondo todo mundo procuro me envolver ali com o pessoal discutir debater conversar posicionar e tal então eu procuro também interagir e isso sempre foi uma coisa que eu sempre fiz então isso também ajuda então eu sou uma pessoa que dá atenção para a minha audiência adianta postar isso aí você tem que dar atenção você tem que interagir você tem que participar das conversas interagindo os postos dos outros participar das outras pessoas as pessoas estão postando você lá o conteúdo é da sua área é relevante para você é interessante nem que não seja da sua área mas seja relevante você participar você conversar aí automaticamente o algoritmo vai analisando isso e quando chega no critério qualidade se você tem os postos bons ali se você está realmente focado em qualidade e agregar né que eu busco muito isso ensinar eu sempre digo assim cara eu dou todo o meu conhecimento de graça o pessoal pode me chamar aqui eu dou aula às vezes para diversos grupos e tudo mais eu dou tudo de graça assim o que eu puder ensinar eu faço eu transmito isso por inquietinho então o que eu tenho que dizer eu vou ali o pessoal me pediu como é que eu construo a árvore de decisão disso aqui em tal lugar eu analiso o público-alvo e digo para o cara exatamente como ele construir sem problema nenhum por mais que a minha empresa venda esse serviço eu não tenho nenhum problema em relação a isso então isso é uma maneira de você agregar então acredito que um dos pontos é isso a frequência você tem uma frequência boa você colocar muita qualidade naquilo ali você interagir e claro você ajudar as pessoas porque uma coisa eu sempre fiz no LinkedIn foi ajudar as pessoas recebe meu currículo manda para minha empresa manda sem problema nenhum manda para mim essa pessoa ela cria um relacionamento comigo ela interage sempre ela está sempre conversando ela está sempre ali comigo não tenho problema nenhum em dar meu WhatsApp pessoal para quem for ali dentro da rede bater papo conversar então eu crio isso e a gente vai criando sintonia as pessoas são muito fiéis eu tenho pessoas ali que interagem comigo há quatro anos que a gente conversa pelo LinkedIn há quatro anos que eu nunca conheci pessoalmente mas há quatro anos alguns eu já conheci estou na rua eu te vi no LinkedIn eu interage o rapaz que está sempre lá então eu acredito que é muito focado nisso qualidade frequência e claro ajudar as pessoas a interagir na rede ser muito participativo principalmente Michel agora a gente chegou no nosso ponto ápice aqui do Infedacast que é a hora de conhecer mais quem é o Michel quais foram os desafios que te trouxeram até aqui quais foram os casos as histórias a gente costuma brincar que é a hora de tirar o crachá é a hora de tirar o slogan de Top Voice no LinkedIn é a hora de tirar o especialista em varejo e mostrar quem é o Michel pessoa porque voltando a repetir a nossa máxima aqui do Insidercast no final do dia são pessoas lidando com pessoas então a gente gosta sempre de trazer para a nossa audiência que é pautada ali em pessoas que estão buscando recolocação no mercado ou que estão buscando uma nova oportunidade no mercado de trabalho ou estão começando agora a gente sempre traz os desafios dos nossos convidados e não as vitórias porque as vitórias são mais fáceis de achar mas a gente gosta das histórias que inspiram mesmo então a gente queria saber um pouco das suas conta para a gente um pouquinho por favor Perfeito então eu sou o Michel eu comecei lá na minha base como todo mundo começa em varejo como uma das últimas opções não tinha mais para mim onde iria encaminhar queria começar e eu não tinha experiência não tinha expertise necessária às vezes para almejar algum cargo maior estava estudando ainda consegui um cargo lá de empacotador então empacotava um rio de empacotando passei aqueles perrengues que o empacotador passa de carregar produto no sol de trabalhar até às 11 da noite não ter ônibus foi para casa tem que caminhar 7, 8 quilômetros e a partir daí eu fui construindo a minha carreira fui aproveitando muitas oportunidades eu fui aceitando muitos desafios não tinha aquele paixão eu ia tinha que fazer o que tinha que fazer eu fazia e até que eu consegui almejar um cargo maior consegui crescer dentro da empresa que eu trabalhava que era um supermercado na época até assumir um cargo de liderança depois me mudei para outra empresa assumi outro cargo de liderança me tornei gerente de loja onde eu administrava uma loja depois virei supervisor onde eu coordenava toda a operação o que é muito desafiador você tem que coordenar a operação de diversas lojas com diversas pessoas e eu lá com os meus 21 anos coordenando gerentes com 45 50 55 anos que o que eu tinha de vida eles tinham de chão de loja lá dentro então foi algo muito desafiador tem que conversar com açougueiro que ele corta a carne há 30 anos e eu lá com 20 anos chegar nele e dizer para ele cara agora nós vamos ter que cortar a carne um pouco diferente porque tem uma técnica aí tem um número aí eu preciso entregar então esses foram alguns dos desafios que eu peguei muitas mudanças de cidade e morei em mais de 15 cidades diferentes diversas lojas sempre se mudando chegava um momento que eu ia me mudar e meus móveis já não conseguiam mais montar eu tinha que comprar novo ou pedir para a empresa me ajudar dar alguns móveis novos porque sempre faltando um parafuso em cada mudança e na hora de montar lá faltava e já não ficava mais de pé então esse é o Michel trabalhou sempre na operação sempre com o pessoal em chão de loja e hoje eu procuro preservar muito isso eu levo uma vida muito simples muito objetiva gosto de estar muito na operação com a galera gosto de conversar de debater dou atenção para todo mundo e esses foram os meus desafios e continuam sendo porque hoje eu tenho um grande desafio aí de levar a tecnologia para um varejo para um varejo que ainda é muito bairrista para um varejo que ainda é muito na mão para um varejo que ainda vende fiado no caderninho eu dizer lá para o cara que ele tem que ter um software dentro da empresa dele que ele tem que ter inteligência artificial é um dos nossos desafios hoje sentar aqui abrir a webcam aqui e conversar com um cara com um dono de supermercado que às vezes ele nunca mexeu no computador o filho dele foi lá e abriu para ele eu tenho que explicar para ele de maneira didática que aquilo é importante para o negócio dele também sou esse cara que está enfrentando o grande desafio do Amo Varejo de trazer mão de obra para dentro do varejo hoje a gente a gente já projeta um apagão dentro do varejo de lideranças nos próximos três anos lá em 2018 eu falava cinco agora a gente já conta três aqui já passaram dois onde nós não vamos ter mais líderes nós não vamos ter quase mais gestores dentro de loja porque está bem difícil a nova geração ela tem outro pensamento então os nossos desafios é esse é trazer essa geração atual e dizer olha você não precisa só trabalhar na internet só no empreendedorismo digital só ali você pode ir lá para uma loja você pode ter uma carreira dentro de um negócio físico também que lá é sucesso que lá você pode chegar onde você deseja chegar então esses são alguns dos vários desafios que a gente ainda tem eu sempre digo que eu ainda tenho muito mais desafios do que eu tive desafios para trás eu fui desafiado então a gente ainda está nessa luta tenho 33 anos então a gente está nessa briga de levar isso para diversos varejos de todo o Brasil legal, Michel uma curiosidade aqui meu primeiro emprego foi com o empacotador no Carrefour então quando você falou de carregar a compra no sol de ter que pegar ônibus e não saber se o ônibus vai voltar eu super te entendo eu passei bastante por isso e assim mesmo sendo um trabalho desafiador vendo hoje era divertido eu gostava bastante de trabalhar e assim o empacotador querendo ou não quando falta alguém em outro setor é ele que vai lá ajudar de alguma maneira o moleque nem sabe o que está fazendo mas manda o moleque lá que ele se resolve o Zé te ajudar lá e você vai lá trabalhar e era muito legal Michel infelizmente o papo está chegando no final foi mais de uma hora de bate-papo ininterrupto e a gente nem viu passando de tão interessante que foi mas antes de terminar eu gostaria que você deixasse um recado final e também a sua rede de contato para os insiders poder te acessar e poder conversar com você perfeito então pessoal meu recado final para vocês olhem para o varejo para quem está ouvindo com carinho é um setor com muitas oportunidades imagine que a gente tem aí um oceano azul como eu falei um setor que ainda está lá vendendo fiado no caderninho olha o quanto a gente tem de desafio de crescimento de digitalização então se você é empreendedor comece a olhar para o varejo como um excelente negócio porque sem dúvida ele é tem muita oportunidade se você é um cara que gosta de gente gosta de liderança busca uma carreira mais executiva dentro do varejo o varejo também é uma excelente oportunidade de você criar carreira e conquistar muitas coisas a gente diz assim o varejo tem dinheiro para colher de pá porque é muita oportunidade mesmo e agradecer o convite e deixar meus contatos aqui se vocês procurarem Michel Jasper em qualquer rede social eu tenho sorte de eu não usar nenhum Michel Jasper 003 004 é só Michel Jasper em qualquer rede assim que a rede vem eu já entro lá logo para pegar meu mic então procurando Michel Jasper em qualquer rede social tudo junto ali vocês já me encontram facinho, facinho não preciso nem dar rouba de cada uma aqui para vocês e agradeço um convite agradeço todo mundo que está ouvindo e qualquer dúvida é só me chamar nas redes sociais que vai ser um prazer responder e bater um papo com vocês Poxa, a nave de hoje passou voando Michel obrigado pela sua presença aqui no InsiderCast foi uma honra te receber aqui eu vou aqui desligando a minha chave minha nave minha chave também minha nave aqui no InsiderCast e mandar um abraço para todos os insiders mandar um abraço para você Michel um abraço para Bárbara e um abraço para o nosso rei o nosso rei de santos agora Cleiton Lúcio Bom, eu queria aproveitar então também agradecer a presença do Michel dizer que eu aprendi muito hoje com esse episódio porque eu sou o tipo de consumidora que vou confessar para vocês se eu não sou bem atendida ou se eu entro numa loja e a pessoa já gruda em mim ou fica me empurrando coisa eu não volto mas foi muito legal conhecer esse bastidor conhecer a árvore de decisão conhecer como que é posicionada cada coisa que nada sem porquê tudo tem uma estratégia por trás tudo tem um conhecimento tem uma ciência foi muito legal prometo que eu vou dar mais atenção ou tentar dar mais atenção quando eu entrar numa loja a pessoa já chega a falar pois não posso ajudar eu tento ser educada o máximo possível mas eu confesso que eu detesto esse tipo de abordagem e o Michel trouxe aqui para a gente que deixar o consumidor livre é sempre a melhor opção para que ele possa ter a opção de decidir o que ele quer de escolher o que ele gosta e de ter a oportunidade de escolher entre tantas marcas tantos produtos enfim foi muito legal o papo realmente passou muito rápido então eu gostaria mais uma vez de agradecer ao Michel por aceitar o nosso convite agradecer ao Fá agradecer vocês insiders por estarem com a gente em mais um episódio e agradecer é claro ele o rei de Santos da Riviera o ex-empacotador e hoje apresentador do InsiderCast Cleiton Lúcio Cleiton é com você e até a próxima a gente se vê no próximo InsiderCast me sentir como se estivesse sendo chamado pelo como é que é o The Buffer do UFC que tomara em breve a gente consiga também entrevistar esse pessoal do UFC que eu gosto muito mas só voltando aqui pessoal gente olhem com carinho para o setor varejista olhem com carinho principalmente para o setor de supermercados é um nicho que realmente ajuda muitas pessoas e a gente não percebe isso por exemplo quando eu estiver no supermercado a gente não vê quer dizer infelizmente a gente não vê os profissionais que estão ali como seres humanos talvez por causa de um atendimento que a gente teve no passado que não foi tão bom como já foi relatado aqui no InsiderCast mas assim é um setor que a gente tem que olhar com carinho e é um setor que como o Michel disse ele é muito amplo e tem muitas oportunidades então se você é Insider procura oportunidades olha para o setor varejista com muito carinho eu também queria deixar aqui as redes sociais nós do InsiderCast estamos praticamente em todas as redes sociais Facebook Youtube Instagram LinkedIn todas arroba InsiderCast e se você quiser deixar contar o seu contato críticas dúvidas e sugestões nós temos um e-mail que é o contato arroba insidercom.com eu agradeço a você que me assistiu até aqui e como sempre nós nos vemos no próximo episódio tchau 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 Obrigado.